Atrás de nós é a chamada de Cidade das Mil Torres, Cidade Dourada ou Paris do Leste. De fato, uma cidade belíssima, um lugar de... é muito aprazível, com um povo muito acolhedor. E a gente, caminhando desde manhã aqui, muito cansado, e a gente chega nesse jardim, atrás do Castelo de Praga. A Bíblia diz que o Senhor é pra mim e pra você, como alguém que nos leva a um lugar de descanso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. O que nós precisamos é conhecer e saber. É que o nosso Deus tem planos pra nós, planos de paz, não são planos de mal. Ele quer dar um fim que a gente deseja, ele quer levar a gente pra um pasto assim, verdejante, a um lugar tranquilo, a um lugar de sossego e paz. Existem muitas razões pro estresse na vida do homem. Um desejo de controlar a própria vida e o próprio destino, em vez de deixar a vida nas mãos do Senhor. Uma necessidade de trabalhar sem parar e nunca descansar. Deus é o nosso descanso. Aliás, Jesus de Nazaré, ele diz em Mateus capítulo 11, que é o nosso descanso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. Há uma promessa de Deus, de descanso, pra quem crê nele, pra quem se aproxima dele, pra quem deixa os seus fardos nas mãos dele. Os pastos verdejantes são tempos de descanso que nós temos. Todo mundo precisa de descansar. Deus estabeleceu na sua lei um tempo de descanso até pra terra. Havia o Shabá, o sábado pro homem, e o sábado pra terra. Todo mundo precisa de descanso. Eu, você, há uma ideia de que se eu não trabalhar, ninguém vai trabalhar no meu lugar. Se eu não me esforçar, ninguém vai se esforçar no meu lugar. Mas eu vou convidar você a fazer o mesmo que Jesus de Nazaré convidou a fazer. Olhar e podir eles do campo, eles não tecem e não fiam, e nem mesmo o Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhe pros passarinhos no céu, eles não semeiam e nem ajuntam os celeiros, e Deus dá de comer. Confia no Senhor. Descanse. O descanso honra a Deus, porque quando nós descansamos, nós estamos convidando o Senhor pra trabalhar em nosso favor, pra abençoar a nossa vida. Fique com Deus. Jesus é o teu sábado. Jesus é o teu descanso. Jesus é aquele que dá força ao cansado, que revigora a nossa energia. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.